Oi gente, tudo bem? Como vocês podem ver, mais um vídeo de roda shim. Não é novidade pra ninguém, né? Porque aqui basicamente 90% do canal são vídeos de roda shim. E esse daqui tá um pouco estranho porque primavera e verão tá batendo aqui na porta e eu ainda tô escolhendo peça escura. Quem acompanha aqui o canal sabe que isso não é normal. Então bora lá, chega a enrolação e já vou mostrar pra vocês as peças que eu escolhi. Eu acho que vocês já perceberam que começou uma febre de novo do corset. Faz parte dessa moda cíclica que já foi moda um tempo atrás e depois voltou de novo. E eu, como é óbvio, queria experimentar uns da shim. Esse daqui, que eu tô mostrando pra vocês, eu peguei ele em branco e preto. E eu também já tenho ele em um bege. Também já coloquei em um rolo aqui no canal. Eu fiquei com medo desse branco aqui ser um pouco transparente, né? Porque é um tecido muito mais claro de entrar a luz e mostrar tudo, mas não. Ele tem essa dupla camada aqui e tem um acolchoado. Eu peguei os dois em tamanho XS porque, como vocês podem ver, ele ajusta aqui nas costas. Então, se ficasse um pouco folgado, dava pra apertar. Ou se ficasse apertado, dava pra aumentar. Nossa, muito legal, gente. Eu acho que vale muito a pena pelo preço esse corset, porque a qualidade dele é muito boa. O acabamento dele também tá super legal. Eu sei que tem na Inditex, na Zara, na Beska, na Pull&Bear, porque, óbvio, tá muito em alta. Mas, se você quer gastar um pouquinho menos, ou você espera pelos salsos, ou então pode pegar lá na Shein, porque eu gostei bastante dele. Fora que dá pra usar em vários estilos. Uma coisa mais romântica, mais casual, esportiva. Então, gostei muito. Eu não tenho nem palavras. Absolutamente tudo pra mim. Olha como ele fica bonito no corpo. Eu amei o branco. Eu tô um pouco mais bronzeada, né? Tipo, falar isso é do Art Cooling, versão feminina, falando que tá bronzeada, dessa cor. Contrasta bem com o meu top de pele. Porque o nude parece que eu tô pelada. O branco, eu achei uma vibe meio noiva. Gosto. Gosto muito. E ele fica assim nas costas. Amei. Já sei que roupa eu vou usar pro primeiro dia de faculdade presencial. Então, aqui está o preto. Eu confesso pra vocês que eu prefiro muito mais o branco. Não sei, é muito mais com a minha vibe. E combina mais na primavera, verão. Não vejo usando isso muito de dia. Pelo menos eu. E não tem lugar pra sair à noite. Então, se vocês quiserem um conselho e gostarem do meu estilo, das minhas escolhas, vão pro branco. Eu também peguei esse corset porque é basicamente parecido com o outro, só que é da Shein Premium. E vocês sabem que a Shein Premium é tudo pra mim. Quem não sabe o que é, é uma parte da Shein que as peças são mais caras, mas a qualidade são assim. Perfeitas de outro mundo. Se chama MOTF. Tem um vídeo aqui no canal ensinando dicas e truques. E eu ensino pra vocês como é que entra nessa parte do site que é meio escondida. Mas pronto, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, tá? Pra falar que a qualidade dessa realmente é muito boa. É muito bonito. Porém, eu pedi no tamanho XS. Isso aqui não é XS nem aqui nem na China. Literalmente. Ficou extremamente folgado em mim. Fiquei um pouco confusa porque... Tudo bem se eu pegasse um XS e ficasse folgado, eu entenderia, mas um XS, que é suposto ser o número mais apertado. Enfim, se você tem peito pequeno como eu, eu não recomendo vocês pegarem essa peça. Embora seja linda, maravilhosa, não vale a pena porque tem que levar pra costureira e assim... Eu posso dar um... Eu posso apertar isso aqui na minha máquina, mas eu não queria ter que fazer isso, sabe? Ainda mais pra ser uma parte premium, você espera o melhor. Já que, né, o preço é um pouquinho mais elevado. E ele fica assim no corpo. De longe pode até parecer que tá ok, mas olha isso daqui de lado. Ele fica completamente fora as alças. Dá pra ver aí, né? Então, de longe tá ok, mas de perto fica muito estranho no corpo. Saqueadíssima. Vou tentar... Deixa eu ver se eu... Se eu fizer assim... Se calhar eu consigo apertar na máquina. Olha, tá vendo? Coisa linda. E aí eu vou ter que diminuir aqui uns quatro dedos. Essa peça aqui, vocês provavelmente já conhecem. Que é este conjunto aqui de loungewear, pijama, que eu pedi, acho que no haul passado, num tamanho XS. Foi erro meu completamente. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Eu tenho certeza que foi um erro, não foi propostal mesmo. Mas eu pedi um M, porque era o único que tinha disponível lá no site. E eu fiquei muito feliz, porque a calça agora dá perfeitamente em mim e eu posso usar pra sair. Porque o meu objetivo com esse outfit aqui era usar no meio da rua mesmo. Mas não junto, porque ia ficar um pouco over. Mas usar isso como vestido e isso mesmo com uma calça normal, com um topzinho branco, acho que vai ficar marro. Pra quem não viu o outro vídeo, eu vou explicar direitinho, né? Um set de pijama de loungewear. E tem essa camisa aqui, o material é muito bom. Também é da Shein Premium. E vem com esse cintinho aqui pra você, né, dar uma marcada na cintura. Ele é assim na parte das costas. E dá muito bem como vestido. Também vem com uma scrunchie. Tenho que repetir que esse material realmente é muito maravilhoso. E a calça dele é assim, reta, straight legs. Que tá super na moda. E se você quiser ela maior, também dá pra desfazer aqui a barra, tá? Fiquei apaixonada e muito feliz que eu peguei o M. Porque eu tava pensando, ah, pego o S ou pego o M. Não, o M foi a melhor coisa. Até porque não tem como escolher o S, tava desgostado. Eu tô muito feliz que eu consegui pegar ele nesse tamanho, a calça. Podem ver agora, tá folgadinha do jeito que eu sempre quis. Gente, imagina isso daqui com um topzinho branco e um sapatinho branco. É uma coisa, tipo, super casual, mas eu adoro. Eu vou ter que escolher qual top que eu fico, se eu fico com o XS ou com esse M aqui. Porque eu sinceramente não vi muita diferença, só mesmo na calça. Eu sempre tenho pego agora mais peças de academia, de fazer esportes e assim. Mas pra usar no dia a dia, porque, né, vocês sabem, eu não sou tão fitness assim. Até agora eu tive muita sorte com as peças que eu peguei desse lado mais esportivo. Essa daqui, eu vou dizer que em comparação com as outras peças, eu achei que a qualidade é um pouquinho menor. Eu acho que marca mais e o material é bem mais fino. Deixa de ser bonito? Não, não deixa de ser bonito. Mas tem que ter muito cuidado com o que você vai usar por baixo, porque vai marcar muito mais que as outras. E pra Viola, eu ainda peguei dois. Peguei esse azul aqui e esse cinza que eu já mostro pra vocês. Então vamos lá. É um croppedzinho de manga longa. Tem onde você pôr o dedo aqui. Eu já mostro pra vocês na parte da trial. E tem esse decote reto. O shortinho dele é assim, cintura alta. Muito fofinho. Eu amo esse tom de azul. Aqui tá o shortzinho dele. E aqui tá o top. Vim aqui pra trás pra ver se vocês conseguem ver ele todo. E acho que sim. Como eu falei pra vocês, dá pra colocar a mão aqui, que é muito engraçado. Acho que eu nunca nem usei uma peça assim, mas também dá pra usar sem, tá? Então, olha, dá pra ver que marca bastante aqui. Dá pra ver a calcinha que eu tô usando. O material, eu acho, deveria ser um pouquinho mais grosso do que ele realmente é. Nas costas fica assim. Eu acho que eu tava com expectativa muito grande, porque como todas as peças que eu peguei de activewear eram muito boas, essa daqui é médio em qualidade. Eu fiquei um pouco triste. Mas assim, dá pra usar pra o seu intuito, né? Que é malhar e não ficar tirando foto na rua com ela, como eu iria usar. E é isso. E assim fica o cinza. Basicamente é a mesma coisa. Mas eu acho que por ser escuro, camufa um pouco mais do que o outro. Então, eu prefiro esse daqui. Outra peça que se vocês me seguem, vocês já viram em outros vídeos é essa calça daqui, que é o imitação da Zara. Uma calça straight legs com esse rádio aqui e eu tinha pego ela no tamanho 27, vocês viram, ficou muito apertado. Então, eu subi o número e pedi ela no 28. E dessa vez ficou folgada. Então, assim, a numeração da Shein com calça jeans, quando não é S, M, L e X, L, pra mim é péssima. Mas eu já falei pra vocês num outro vídeo. Então, das próximas vezes, só se a calça for, meu Deus do céu, o sonho da minha vida que eu vou pedir, quando for assim, em números e não em letras. Então, assim, sim, várias das, amiga, né? Eu retiro o que eu disse sobre a calça. Eu não sei o que aconteceu, mas nessa semana, aparentemente, eu engordei, né? Não é novidade pra ninguém. Mas agora a calça tá boa. Então, desculpa, sim. Tá um pouquinho folgada aqui atrás. Mas, se acontece, é normal. E o fit dela agora tá ótimo no meu corpo. Tô conseguindo respirar. E ela é linda. Parece muito, muito com a da Zara. E essa é minha lavagem favorita, tipo, de sempre. Eu amo essa coisa mais clarinha, assim. Então, 10 e 10. Apaguei minha língua. Quer dizer, apaguei minha língua não, porque realmente é mais difícil escolher nessa numeração do que em letras, tá? Mas tudo certo. Tá perdoado. Por último, de peça de roupa, vou mostrar pra vocês essa calça aqui. Que é uma calça de fake leather. Na Shein, eu tenho amor e ódio por essas peças. Porque eu tenho peças com esse material que são maravilhosas. E tenho outras que são mais ou menos. Quando são, assim, mais fininhas, eu sinto que parece muito saco de lixo. Sei que as pessoas podem me criticar. E, ai, meu Deus, muito chato, muito picuinha. Gente, é o dinheiro de vocês. Vocês gastam do jeito que vocês quiserem. Mas, com o meu, eu gosto de pagar e receber pelo preço das coisas. Não sei se deu pra entender bem. Enfim, essa daqui eu acho que fica no meio termo. Eu não odiei ela. Até pelo fit, que eu gosto dessa coisa mais folgada. Mas também não amei demais o material. Eu acho que, às vezes, é melhor você esperar um bocadinho mais e comprar uma no saldo da Zara. Que vai ficar, pelo menos, mais ou menos pelo mesmo preço. Ela é assim, wide leg. Tem essa costura aqui no meio. E cintura alta. Eu pedi ela num tamanho S. E vou mostrar pra vocês como é que fica no cor. Olha, eu tô sentindo que eu tô sendo um pouco boazinha. Porque eu tô com medo de ser criticada. Por ser muito má. Mas, gente. Ela é pior do que eu lembrava. Eu provei ela tem uma semana, mais ou menos. E o fit dela é muito estranho. Tipo, primeiro que tá isso aqui tudo folgado, né? Mas tudo bem. Eu pedi S. É que aqui no meu quadril, vocês podem ver, tá ótimo. O problema é na calça toda mesmo. Porque é muito estranho. Você olha pra ela e você vê que é um material barato, sabe? Tudo bem. Peguei na Shein. Normal. E eu tô falando isso que é. Porque eu não quero que as pessoas comprem e se arrependam. Depois não conseguem trocar e percam o dinheiro. Se você gosta dessa qualidade, show. Eu não gosto e me arrependeria de gastar meu dinheiro nela, entendeu? Vou usar ela com uma blusa muito folgada por cima. Pra não aparecer aqui essa parte. E pra foto. Porque na vida real eu não acho que eu vou... De todas as minhas calças eu não vou pegar ela pra sair. Por último, mas não menos importante. Essa daqui que eu acho que vai ser bastante polêmica. Eu já tinha visto essa bota muito tempo atrás. Eu acho que faz, sei lá, uns oito meses. E eu sempre ficava de olho nela. Mas eu dizia, gente, é um bocadinho esquisita, né? Mas eu gosto de algumas coisas esquisitas. E queria experimentar. E eu gosto que ela tem um salto pequenininho. Então dá pra usar em várias ocasiões. E eu finalmente pedi. E eu só tô. Por que eu não pedi essa bota antes? E ela fica tão bonita na perna. Eu sei que um tempo atrás eu pedi na Shein uma bota preta. Que também é desse estilo de baixo do joelho. Um pouco folgada. Só que minha batata é grossa. Então não ficava aquele efeito folgadinho blogueira. Ficava paquita. Então eu falei, gente, nunca mais vou pedir esse tipo de bota. Mas essa daqui é muito folgada. Então fica top na minha perna. Que tem uma batata um pouco mais grossa. Enfim, eu amei essa bota. Eu recomendo demais ela. Eu tô muito apaixonada. Não vejo a hora de montar looks. E se vocês quiserem ver no meu Instagram, me sigam lá, tá? Vou deixar aqui passando. Por último, eu pedi um tripé da Shein. Porque eu queria um que fosse menorzinho do que o meu. Pra tirar foto e sair pra levar ele pros cantos. Infelizmente ainda não chegou. E eu precisava gravar esse vídeo. Então provavelmente deve chegar essa semana. Se vocês quiserem ver como é que é o tripé da Shein. Essas cenas de tecnologia. Me sigam lá no Instagram. Porque eu vou mostrar pra vocês todo direitinho assim que chegar, tá bem? E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E eu vou tentar trazer mais vídeos. Eu sei que esse último mês eu tenho sido um pouco ausente. Mas é por causa da faculdade. Tá muito, muito complicado pra mim. Mas eu vou me esforçar mais. E vou tentar trazer mais vídeos aqui pra semana. É isso. Eu amo muito vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.